Uma nova descoberta que pertence ao Egito Antigo vem intrigando arqueólogos e historiadores, pois até então o conhecimento sobre as múmias, em sua maioria, eram de homens, como os faraós e os sacerdotes. Alguns casos temos mulheres que pertenciam a uma classe privilegiada, mas essa múmia em específica foi mumificada quando estava grávida. Então por que os antigos egípcios teriam realizado essa técnica de mumificação tão incomum? E como os arqueólogos e os historiadores chegaram a essa conclusão somente nos dias atuais, sendo que essa múmia já teria sido descoberta por volta do ano 1800? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, deixe seu like, ativa o sino das notificações, comenta e compartilha. Feito isso, bora pro vídeo! Os arqueólogos, pesquisadores e historiadores apontam que essa múmia com mais de 2 mil anos vai possibilitar novas interpretações sobre a crença dos egípcios na vida após a morte. Pesquisadores da Academia de Ciências da Polônia identificaram pela primeira vez a múmia de uma gestante. Isso só foi possível porque foi iniciado um projeto lá em 2015, que utiliza a tecnologia para examinar artefatos armazenados no Museu de Varsovia, atualmente capital da Polônia. Esse fato foi considerado único, pois nunca antes foi encontrado um corpo mumificado de uma grávida, de uma gestante, com tamanha preservação. O estudo sobre a múmia foi publicado na revista científica Journal of Archaeological Science, recentemente, mas a múmia já tinha sido descoberta há muito tempo, mais precisamente em 1826. Ou seja, somente agora, quase 200 anos depois, é que com novos estudos, novos instrumentos, possibilitou novas interpretações de quem realmente era essa múmia. Uma equipe arqueológica foi responsável por encontrar a múmia em túmulos reais localizados na cidade de Tebas, no Antigo Egito. Isso fez com que pesquisadores associassem o corpo mumificado à nobreza. No entanto, há conflitos sobre a sua origem. Os pesquisadores dizem que era comum, durante o século XIX, atribuir falsamente antiguidades a lugares famosos, para aumentar o seu valor. Assim, possivelmente, essa múmia pode pertencer a um outro local, ali em torno da região de Tebas, não necessariamente da cidade de Tebas. Esse fato se deve a arqueólogos ou antiquários, em querer conseguir um valor maior sobre as suas descobertas. Então, eles buscavam atribuir a esses lugares famosos, a pessoas, personalidades da época que eram famosas. As inscrições em torno do sarcófago dessa múmia levavam os arqueólogos a crer que se tratava de um sacerdote, conhecido como Horde Gerhute. Somente agora os cientistas identificaram a múmia como sendo do sexo feminino. Isso porque os pesquisadores sempre buscaram ter muito cuidado com as múmias. Para pesquisadores e egiptólogos, essa moça teria falecido por volta do século I a.C., período também em que o Egito Antigo vai começar a entrar em declínio, que vai ser conquistado lá pelo Império Romano, o que dá a ela mais de 2.000 anos de idade. Foi possível definir a idade com que a mulher e seu filho morreram, através do uso do carbono 14. Segundo o estudo, a possível nobre teria falecido mais ou menos aos seus 20 anos de idade, e o feto, por sua vez, tinha entre 26 a 30 semanas de vida. Então, através do uso do carbono 14, foi possível datar aproximadamente o carbono 14, que é utilizado para datar outros artefatos, outros fósseis e assim por diante. A mulher teria, então, seus 20 anos de idade. Além disso, a criança, o feto que estava dentro dela, tinha quase 6 a 7 meses, então já estava num período avançado de gestação. Além de impressionar por ser a primeira múmia grávida descoberta até então, o próprio corpo mumificado já era impressionante por si só. Afinal, os especialistas perceberam que ela tinha sido enrolada em tecidos de alta qualidade, o que também sugere que ela englobava alta sociedade da época, o que era para pouquíssimas pessoas. Afinal, a maioria da sociedade egípcia vivia num sistema quase de escravidão. Mas, afinal, qual será que foi o real motivo dos egípcios terem mumificado essa mulher com o seu feto, com o seu bebê? Bom, ainda na época, os pesquisadores que estavam na expedição arqueológica, que encontraram a múmia na cidade de Tebas, também encontraram artefatos valiosos. Eles identificaram amuletos, que provavelmente tinham como objetivo ajudar a mulher a chegar à sua vida após a morte, porém, geralmente, o feto seria embalsamado separadamente do corpo da mãe, o que não aconteceu nesse caso. Isso estimula novas pesquisas sobre a cultura egípcia. Uma das sugestões dos pesquisadores é que a pouca idade do feto levou os antigos a pensarem que ele não poderia realizar a jornada pós-morto sozinho, especialmente porque ele ainda não tinha nome, aspecto essencial nesse trajeto. Por esse motivo, ele teria sido mumificado junto à mãe. Então, os pesquisadores apontaram aí que o real motivo, o fato mais importante para que ele tenha sido mumificado junto com a sua mãe, foi de não ter um nome ainda e nem idade suficiente para chegar na vida após a morte. E essa descoberta só foi possível porque os historiadores, os arqueólogos, os pesquisadores, toda a equipe ali envolvida nos estudos, utilizaram uma junção de equipamentos, tomografias e raios-x para escanear com mais precisão, com exatidão, o que realmente estava dentro dessa múmia. E, além disso, a tecnologia tem avançado cada vez mais em prol de novas descobertas relacionadas à história. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre uma múmia com mais de 3 mil anos que voltou a falar. Na verdade, ela não voltou a falar. Foi recriado um trato vocal porque ela estava realmente muito preservada. Então, se você quiser assistir esse vídeo, vou deixar um card aqui. Então, confere lá no meu canal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe. E até o próximo.